A inflação oficial do Brasil, o IPCA, bateu 9,68% nos últimos 12 meses. Se você, assim como a maioria dos brasileiros, está preocupado em como não perder para a inflação, assiste esse vídeo. Eu sou Daniel Funabashi, sócio e assessor de investimentos da iHub Investimentos. Mas antes de entrar no conteúdo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada. Agora, roda a vinheta! O gráfico que aparece aqui na tela, mostra como foi a evolução da inflação e da poupança. Veja como as linhas se distanciam ao longo do tempo. Então é muito natural que os investidores se preocupem em achar meios de ganhar da inflação. Então, eu vou começar aqui dizendo que a chave para isso está no planejamento. O planejamento vem do fato de que, muitas vezes, quando se tem um problema, já é tarde para buscar a solução. Então, você tem que se planejar para ter uma proteção para diversos cenários. Por exemplo, é muito tarde você contratar um seguro depois que você bate o carro. Com a inflação e seus investimentos, vai ser a mesma coisa. Então, na hora de montar o seu portfólio, você já tem que pensar que uma parte vai ter que te proteger justamente da alta da inflação. Assim como também tem que ter proteção contra a alta do dólar, a alta dos juros... Ih, espera só um pouquinho. Sim, sim, não. É, a gente fez aquele planejamento. Tem, tem, tem. Tem título que protege da inflação, sim. Um outro ponto importante, além do planejamento, é saber que, naturalmente, você não vai ganhar todas as vezes da inflação. Assim como a bolsa nem todo ano ganha do CDI, como a taxa prefixada pode render abaixo da inflação, entre outras coisas. O importante é você ter uma carteira bem diversificada, que no longo prazo, te dá um rendimento acima da inflação. Nos últimos anos, a inflação tem ficado em patamares super baixos. E o CDI estava ali na casa dos 6% a 8%. Isso quer dizer o quê? Que durante anos, quem investiu lá atrás, teve retornos positivos acima da inflação. Com a queda recente dos juros, essa situação se inverteu. Trazendo muito mais desafio para o investidor brasileiro, que sempre foi rentista. Ou seja, aquele que buscava uma rentabilidade, deixando o dinheiro parado na renda fixa. Com a recente alta da inflação, o brasileiro teve que buscar alternativas para o seu dinheiro render mais. E aí, em muitos casos, ele se expôs demais à bolsa de valores, que acontece de não estar rendendo bem. Esse estilo de investimento do rentista, que é passivo, geralmente segue as recomendações do seu gerente de contas. Aquele gerente do banco que sempre vai te oferecer um CDB a 100% do CDI. Isso se for muito bom, né? Mas você sabia que você pode investir em títulos que rendem acima da inflação, independente do cenário? Aqui na eHub Investimentos, a gente consegue te mostrar várias opções para você investir ganhando da inflação. Entre as opções, as mais comuns são os CDBs, os CRIs, CRAs, LCIs, LCAs e Debêntures. Esses títulos, quando são da modalidade híbrida, ou seja, IPCA mais uma taxa pré-fixada, vai te dar uma rentabilidade acima da inflação, que vai proteger o seu capital. Mas só uma coisa, esse tipo de investimento, geralmente, é de longo prazo. Então você tem que ter em mente, na hora de colocar esse dinheiro, que você tem que ter um horizonte longo para os seus investimentos. E fazer disso um hábito. Sempre que você for fazer um aporte, colocar um pouco em inflação, para você sempre ter esse poder de proteção contra a inflação. Se você não sabe como fazer, vem falar com a gente aqui na eHub Investimentos, que a gente te ajuda. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui seu like e a gente se vê por aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!